Como que justamente as transformações inovadoras, tecnológicas, podem modificar os seus mercados? O painel do VC Latam Summit, Luiz Felipe Batista Luz, que é o Pedro Ramos e a Mariana Negreiros. Eu sou a Adriana. Qual foi o Twitter Capital? Não investir em uma, em duas, em três startups. Faz sentido desde que as empresas estejam preparadas para isso. Muitas vezes falada como plano de stock option, tudo tem uma relação muito profunda com quem efetivamente faz as operações acontecerem. Formas de maximizar tanto a sua imagem, quanto os seus próprios lucros, seus próprios faturamentos. O CSG, ele dá trabalho e demora energia porque é um pop-down, né? Isso não vale só para as grandes empresas. E o mercado, ele ainda está se adaptando. Tem que ter paciência e resiliência. Saber que o Scorpio Venture Capital tem um ciclo longo é outra coisa importantíssima.